A colisão entre uma motocicleta e um carro aconteceu aqui neste local. De acordo com as informações, o motociclista seguia de Nova Estrela a Rolim de Moura. E o veículo de Rolim de Moura a Nova Estrela. A colisão aconteceu após a motociclista tentar fazer uma ultrapassagem. E acabou se chocando de frente com o veículo. Devido ao impacto, sua motocicleta acabou ficando embaixo de um caminhão que seguia sentido Nova Estrela também. Mediante a situação, o corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou o motociclista para a UPA, Unidade Pronto Atendimento. De acordo com as informações, ele fraturou o fêmur. Porém, o seu estado de saúde é delicado e está em observação. A polícia militar também compareceu ao local. E de acordo com as informações, o motorista do veículo nada sofreu.